E ainda falando sobre saúde, o governo federal vai investir mais de 14 bilhões de reais no atendimento primário dos municípios agora em 2021. Os recursos vão ser liberados ao longo do ano e fazem parte do programa Previne Brasil. Por causa da pandemia do novo coronavírus, este ano o programa Previne Brasil tem novas regras e vai destinar mais de 14 bilhões de reais para melhorar o atendimento nos 41 mil postos de saúde e no combate à Covid-19 nos municípios. A Secretaria de Saúde de Talismã, no Tocantins, conta que os recursos federais foram aplicados em ações que melhoraram o atendimento à população. Um atendimento mais específico ao nosso público-alvo de risco, que são as nossas gestantes, nossos impertences e diabéticos. E também um atendimento de agendamento a toda a população. Cada município tem direito a uma parte dos recursos que será calculada com base em três critérios. Número de pessoas cadastradas nos serviços da atenção primária, desempenho municipal que é avaliado com base nos indicadores de saúde e o incentivo às ações estratégicas. Considerada como a porta de entrada para o Sistema Único de Saúde, a atenção primária funciona como filtro, organizando o fluxo dos serviços nas redes de saúde, dos mais simples para os mais complexos. Nós queremos estar de mãos dadas com os municípios para não trazer nenhum prejuízo à saúde da população, garantindo a assistência, assistência de qualidade.